Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff no Warframe Hoje nós vamos fazer a jornada do Inaros Pra você tá pegando esse Warframe aqui Eu vou começar nessa conta aqui Mas depois eu vou pra conta do Nubia Pro Só pra mostrar mais ou menos como é que começa A jornada, tá? Então, isso aqui é um Fashion Frame dele Que depois você pode fazer Pra tá fazendo a jornada Você tem que comprar o diagrama com o Baro Que vem a cada 15 dias, né? Então, depois de comprar o diagrama dele Você constrói ele na Forja E reivindica ele Então, vamos acionar a jornada aqui A primeira partezinha Você vai receber uma mensagem do Baro Só ir aqui em Mensagens E reproduzir ali, tá? Ele vai falar algumas coisinhas Bem de boa, tá? Se quiser você Preste atenção na mensagem dele E depois da mensagem dele Você vai vir aqui de novo na navegação Areias de Naro E diz Pra você visitar a tumba no deserto Tá? Beleza? Só isso daí Então, vamos lá pra tumba Só você selecionar a missão Chegando lá na missão Vai direto pro Objetivo Amarelo Se quiser dar uma olhadinha Pelo mapa Que é bem bonitinho Bem legal Então, vai direto lá pro ponto amarelo Que é o Objetivo Principal Mas, como eu disse Se quiser explorar aqui o mapa É de boa É um mapa bem bonito Então, chegando ali em cima Você vai ter que ficar aqui nessa área aqui Vai ter algumas falas Depois que você terminar as falas Você vai poder pegar essa urna ali E ir pra extração Pegar a urna E só ir pra extração Assim que ela liberar Vai liberar a extração Mais uma falinha aqui do bar Então, vamos indo pra... Vamos lá Espera a nós aí Que será o tempo Chegando a conversa Então, só ir pra extração Sai de lá Então, chegando aqui na extração Você vai receber A urna sagrada E o diagrama do Inaros Tá? Beleza? Então, vamos voltar lá pra nave Então, chegando aqui na nave O Barô vai falar com você Daí você vai ter a sua urna aqui Deve só clicar na urna Vai aparecer a imagem do inimigo Que você tem que matar O primeiro inimigo São 60 inimigos Que você tem que matar Desse tipo aqui Já vou mostrar São... Podem aparecer Três tipos de inimigos Tá? Já vou falar quais E onde você pode achá-los Tá bom? Então, o primeiro inimigo São 60 inimigos Depois que você souber O seu inimigo O tipo de inimigo Que você tem que matar Você tem que ir lá No seu arsenal E equipar a urna Porque senão Essas mortes Mesmo se você encontrar Esses inimigos Pelas missões Não vai contar Pra... Pra jornada Então, é só você Ir na roda de consumir E achar um espaço Ali E equipar a urna Tá bom? Com ela equipada Então, é só você Procurar o seu inimigo Então, agora eu vou falar Quais são os inimigos Que você pode encontrar Na primeira fase E onde é a localização Deles Tá bom? O primeiro O Detron Crimmon Que você pode pegar E você acha em Júpiter Eo O segundo é o Seeker Você pode achar em Ceres Palace Ou Cedna A Daro E o Volatile Runner Você acha em Tical Na Terra Tá bom? Então, depois de matar São 60 desses inimigos Depois que você Mata eles Lembrando que você Tem que estar com a urna Equipada nos seus Consumíveis E... Daí, depois que cumprir A profecia Você vai lá Devolver A urna Tá bom? Então, isso a gente faz Na próxima Parte aqui Tá bom? Então, depois que a gente Cumpriu Matou os 60 Daqueles inimigos Vamos aqui Devolver a urna Então Aconselho tá levando O Frost Se você quiser Pode estar levando Qualquer Warframe Mas o Frost É melhor pra essa parte Aqui Porque Aqui vão aparecer Bastantes Cavates Que você vai poder Escanear eles Pra tá pegando O código genético De Cavate O Frost Vai botar o globinho Lá E ele vai deixar Mais lentos Pra você escanear Então Pra escanear Não esqueça De equipar Scanners Nos seus consumíveis Scanners de síntese Ou de cimares Tá bom? Então Vamos lá Para o ponto amarelo Chegando aqui No ponto amarelo Vamos lá Então Agora Você vai ter que Ficar nessa parte Ali Lá O ponto amarelo Vamos lá Então Aqui você Coloca a urna Espera abrir A porta Ali Ali Abriu a porta Beleza Então Aqui você vai É só esperar Carregar Que vai aparecer Vários Cavates Aqui Pra você Escanear Você vai Escaneia eles Primeiro E depois Vai matando Conforme você For escaneando Então Aproveite aqui Pra pegar Bastante Código Genético De Cavate Tá bom Tá bom Então Vai escaneando Alguns Cavates Aí E Depois que Eles estiverem Escaneados Aí você Mata eles Depois que você Matar todos Aí você vai Poder ir Pra extração Tá bom Então Depois que Escaneou E matou E matou Todo mundo Todos os Cavates Vamos Pra extração Ganhamos Aqui o Neurovisor Do Inarius E a Nossa Sagrada Pegamos Aqui 16 Códigos De Cavate Muito Bom Então Depois que Você Voltar Pra Sua Nave O Barul Vai Falar Contigo De novo Daí Vamos Ver Qual É O Próximo Inimigo Que A Gente Tem Que Matar Lembrando Que O Segundo Inimigo São 20 Inimigos Que Você Tem Que Matar Eu Já Falo Quais São Os Três Tipos Que Você Pode Pegar Lembrando Que Cada vez É Um Só Um Deles Que Você Tem Que Matar O Que Aparece A Figurinha Na Sua Na Sua Deu Uma Olhadinha Nos Consumíveis Se Normalmente Ela Fica Equipada Mas Na Dúvida Dê Uma Olhadinha Nos Seus Consumíveis E Equipe A Urna Qualquer Coisa Tá Bom Então Esses São Os Inimigos Que Você Pode Achar 20 Mortes A Liga Moa Da Também Você Encontra Então Faça Lá O Desafio Vejamos Aqui Conseguimos Matar Esses 20 Inimigos Que Era A Brood Mother No Meu Caso Então Vá Lá Para O Próximo Objetivo Então Que É Devolver A Urna Então Vai Lá Devolva A Urna Vá Para O Ponte Amarelo Aqui Espere Carregar E Vá Lá Em cima Você Vai Ficar Aqui No Centro Nesse Círculo Amarelo E Esperando Carregar A Missão Vai Ter Algumas Falas E Tal Algumas Partes Da História Vai Aparecer Esse Inimigo Aqui Para Você Derrotar Então Conforme Você Vai Batendo Nele Ele Vai Criando As Partezinhas Menores De Então Você Tem Que Matar Todos É Um Pouquinho Chatinho Mas Dá Para Fazer De Boa Vá Cegando Eles Com Excalibur Aqui E Batendo Neles Você Consegue Fazer De Boa Se Eles Começar A Te Dar Muito Dano Você Se Afasta Um Pouco E Continue Batendo Neles Então Depois De A Partes Da História E Daí Só Aguardar A Extração Tá Bom Aqui Já Derrotamos Todos Eles Só Vamos Aguardar A Extração Aqui E Vamos Para A Extração Tá Pegamos Aqui O Ináris Chassis Diagrama E A Una Sagrada Aqui Então Só Chegar Na Sua Nave E Vamos Ver Qual Que É O Inimigo Que A Gente Tem Que Derrotar Agora Serão Cinco Inimigos Fases Serão Cinco Inimigos Vamos Ver Qual Inimigo Que A Gente Vai Ter Que Matar Então Então Vamos Ver Aqui O Meu Inimigo O Meu Inimigo Esse Aqui É O Daniel Bursa O Daniel Bursa Da Facção Corpus Você Acha Em Fobos Gulliver Horda 6 Injante O Facção Grineer Humanic Urano Titânia No Assassinato E Facção De Infestado Missões De Infestado De Sobrevivência Mais Fácil De Achar Então Depois De Comprir Aqui Os Cinco São Cinco Desses Que Você Tem Que Matar Então É Só Ir Lá Vamos Fazer A Próxima Parte Da Quest Se Tiver Cheia A Urna Só Ir Lá Fazer Para Devolver A Urna De Novo Então Vai Direto Para Objetivo Espere Carregar Aqui Então Como Sempre Vale Para O Amarelo Espere As Conversas E Tal Acabarem As Partes Da História Daí Você Vai Ter Que Matar O Guardião Aqui Que É O Inaros Então Você Vai Matando Ele Tome Bastante Cuidado Que Ele É Bem Forte Tem Essa Aura De Veneno Aqui Também Então Tome Bastante Cuidado Com Ele E Vai Matando Ele Cada Vez Que Você Matar Ele Uma Vez Vai Aparecer Mais Um Outro Guardião Que Você Vai Derrotar Então Vai Matando Até Terminar Tá Tome Bastante Cuidado Que Ele Morre E Aparece Outro Guardião Ali Então Você Derrota Esse Guardião Aí E Vai Seguindo Aí Mata Esse Daí Ele volta A vida Vai Lá Mata O Inaris De novo Vai Mais Um Guardião E Assim Por Diante Então É Basicamente Isso Vou Deixar Aqui A Quest Rolando Pra Você Ver Que É Meio Chatinho Mas Dá Pra Fazer De Boa Só Tomar Um Pouco De Cuidado Com Ele Que Dá Pra Fazer De Boa Um Toe 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Equipamento orbital e decoração. Então, chegando na sua nave, você vai receber uma mensagem do Barô, vai falar umas coisinhas aqui sobre a quest e tal. É bem de boa. Então, daí, assim a gente termina areias de Inários, tá? Onde é que você pegou o Inários, então, só vai na sua forja e bote ele pra construir, que é de boa. Então, espero que tenha gostado. Já deixe seu like e se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos da série aqui, vou trazer mais jornadas, então, as próximas jornadas e tal. E mais algumas dicas pra você que é iniciante no game. Então, como eu disse, já deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder o conteúdo aqui do Warframe, tá bom? Valeu, até mais, tchau.